Olá, amigo eleitor de Iraussuba e todos os municípios que fazem parte dessa cidade maravilhosa de Iraussuba, do meu Ceará querido. Eu sou Amado Adilson, estou passando aqui para pedir o seu apoio e o seu voto para esse grande amigo, encantor, irmão, cara trabalhador, lutador, guerreiro, que vai trazer mais saúde, mais educação e lutar pela nossa cultura, meu amigo Zé Levita, para vereador ou número 22777. E eu como sorrimador vou fazer assim para ele e para vocês que vão votar nele, se Deus quiser vai dar tudo certo assim ó. Aê, eu sou o amado Edilson, gosto de coisas bonitas Num dia 6 de outubro, voto certo e acredita 22777, ele faz e não promete, e o seu nome é Zé Levita Aê, pra vereador Zé Levita o número 22777 Aê, pra vereador Zé Levita